O que é o presidente? O que é o presidente? Baixinho Felipe! Vamos lá! Vamos lá! Para, para, para! Abre essa cabeça Felipe! Pesa! Joelho na barriga! Joelho na barriga primeiro! Muda pro pé Felipe! Agora entra embaixo dele! Entre embaixo dele Felipe! Vamos empurrar, entra embaixo! Entre embaixo! Entre embaixo! Cabeça pra dentro da perna Felipe! Cabeça pra dentro da perna! Sobe, sobe! Agora sai pro braço! Puxa! Bora! Bora! Sai de novo Felipe! Puxa ele, sai de novo! Bora canela! Sai pro braço agora! Sai pro braço! Bora! Sobe! Sobe, sobe, sobe! Fica ai Felipe! Vai! Sobe, sobe! De pé! De pé! Vai da perna Felipe! Pra! Eu venho! Eu venho! Felipe tá para dentro! Fica feliz puro! Eu venho da perna! A değişiii! Vai, tem aquele, tem aquele também Vai, Felipe, vai, Felipe Vai, Felipe Você, Felipe Bora, bate ele, Felipe Bora, bora, Felipe Vai pegar, bate ele, Felipe Bate ele, Felipe Bate ele, Felipe Vai, 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 vai Entra o joelho, entra o joelho, Felipe Entra o joelho, entra o joelho Entra o joelho, bora Boa, filhão Não tem, não tem Não tem, Felipe, não tem Volta, 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 Felipe Bora, bora Canela Bora Canela, Felipe Bora Canela, Felipe Aê Bora, bora, bora Bora, bora, bora Aê, aê Acabou fazer, acabou Aê, moleque Aê 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 Bora, boa Isso aí, filhão Feliz Muito bom, feliz Muito bom, bora Aê 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 Aê